Eu não vi o seu aleluia hoje ainda, melhorou né? Glória a Deus, vamos destravando aí né? Glória a Deus, eu vim de casa lembrando dos nossos tempos, viu irmã Miriam? Aquele tempo lá de trás, irmã Marlene, o culto hoje será maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama mais e mais o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama mais e mais o seu poder E os enfermos sairão daqui curados Porque Jesus vai derramar o seu poder Os enfermos sairão daqui curados Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama mais e mais o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama mais e mais o seu poder Só tem uma coisa, na minha época, quando a gente cantava esse corinho, eu era mais animado Eu acho que o desânimo começou comigo né? Eu acho, eu me lembro da irmã Anitta Irmã Anitta lá em Goiânia, ela cantava isso Ela cantava mesmo assim, com uma vida muito grande né? Eu tô vendo assim, acho que eu tô engessado também Eu vou quebrar meu gesso aqui Quem sabe você quebra o seu também aí né? Então vamos cantar novamente? Vamos ver, mas com mais vida O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama sobre nós o seu poder E os enfermos sairão daqui curados Porque Jesus vai derramar o seu poder Os enfermos sairão daqui curados Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor Derrama sobre nós o seu poder Com glória e aleluia A igreja sempre caminhando Com glória e aleluia A igreja sempre caminhando Sempre caminhando Sempre caminhando Quer nas lutas Quer nas provas A igreja sempre caminhando Quer na luta A igreja sempre caminhando Sempre caminhando Sempre caminhando Subindo voo Jesus do céu Jesus do céu subindo voo Jesus do céu subindo voo A trombeta ouvirei Então quero ver, então quero ver Então quero ver, vamos ver Vocês são inteligentes, vamos ver Não tem letra aí, não é? Esse aí é novo, né? Esse é lá do fundo do baú Subindo voo, sim, voo subindo voo Encontrar Jesus no céu subindo voo A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo voo Vocês estão me enganando, mas não estão cantando Eu quero ver cantando Sem palmas Sem palmas Sem palmas agora, ó Subindo voo, sim, voo subindo voo Vamos devagar pra... Encontrar Jesus no céu subindo voo A trombeta ouvirei A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo voo Subindo voo, sim, voo subindo voo Encontrar, encontrar Jesus no céu subindo voo A trombeta ouvirei A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Transformado em glória Vou subindo voo Vamos ver Subindo voo, sim, voo subindo voo Encontrar Jesus no céu subindo voo A trombeta ouvirei A trombeta ouvirei A trombeta ouvirei Transformado em glória Vou subindo voo Sem instrumento, só esse lado de cá Subindo voo, sim, voo subindo voo Encontrar Jesus no céu subindo voo A trombeta ouvirei A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo voo Não é possível que vocês vão perder para esse Vamos ler Subindo voo, sim, voo subindo voo Encontrar Jesus no céu subindo voo A trombeta ouvirei Todo mundo agora batendo palma Subindo voo, sim, voo subindo voo Olha aí, ó Encontrar Jesus no céu subindo voo A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo voo Mais forte agora Subindo voo, sim, voo subindo voo Encontrar Jesus no céu subindo voo A trombeta ouvirei A trombeta ouvirei Neste mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo voo Só vocês agora subindo voo Encontrar Jesus no céu subindo voo Encontrar Jesus no céu subindo voo Sim, voo subindo voo Encontrar Jesus no céu subindo voo A trombeta ouvirei Este mundo deixarei Transformado em glória Vou subindo voo A trombeta ouvirei